Seja bem-vindo, queridos, a mais um vídeo aqui do Anderson Ferreira, no canal Corretor Taon. Cris, hoje eu estou aqui no Balneário Betaras de Ibiza, com o Ipacaraí. E olha a visão que nós temos aqui dessa cobertura duplex, extremamente imponente. Olha que fantástico, pessoal. Está muito, muito bacana essa cobertura. Eu quero começar mostrando para vocês a visão que nós temos aqui da Praia de Matinhos. O dia hoje está maravilhoso. O pessoal está filmando aqui na parte da manhã, tá, querido? Então o pessoal está começando a chegar na praia. Um balneário muito bacana, um balneário paradisíaco. E, para completar, eu estou aqui para apresentar para você a sua nova cobertura, tá, querido? Quem disse que você não pode ter uma cobertura aqui no litoral? Então, vamos começar esse tour. Uma cobertura sensacional, querido. Essa é a palavra que eu tenho para descrever para vocês nessa cobertura, tá? Aproximadamente 190 metros de área total. E hoje eu estou aqui na parte social. Resolvi vir aqui na parte de lazer, tá, para mostrar para vocês. Para vocês entenderem a imponência dessa cobertura. Então aqui, queridos, é o acesso principal. Aqui, né, tem essa vista maravilhosa. Olha que mar lindo. Mar verde. Está muito, muito bonito mesmo. Temos aqui a nossa churrasqueira Carvão. Aqui, querido, aqui é mais que especial para a gente assar aquela picanha. Eu vou vir aqui na compra do imóvel e vou assar aquela picanha, querido. Olha só, imagine você fazendo um churrasco. Eu vou fazer o primeiro churrasco para a gente comemorar. Agora, imagine essa vista maravilhosa, tá? A gente comemorando aqui você comemorando com a sua família, com os seus amigos. Antes a gente fazer aqui aquele primeiro churrasco. E também, querido, aproveitar, olha só. Nós temos o ofuro privativo aqui para você. Tem uma ida privativa. Uma vista maravilhosa, uma vista panorâmica. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Serra do Mar. Eu sempre falo para vocês. Olha que paisagem maravilhosa. Hoje o tempo está muito bom. Está limpo. Então a gente consegue reparar bem. Serra do Mar. Uma vista panorâmica maravilhosa aqui, ó. Entendeu? Um pássaro aqui. Uma vista maravilhosa que a gente... Para óleo, então uma vista panorâmica completa. Pelo menos uns 180 graus nós temos aqui para... Para Pai, né? Aqui já tem o acesso em Pacaraí, que é a de Balneário. E aqui nós estamos no Betara, será? Aqui dos centros, na cidade final, aquela parte da cidade, é Caio Bata. É o Balneário Caio Bata. Nós estamos aproximadamente uns 4 ou 5 quilômetros do centro da cidade. Quem conhece um pouco aqui o litoral, sabe que esse Balneário aqui é muito bacana. Balneário tranquilo para você que quer curtir com a sua família, momentos tranquilos. Quer vir descansar aqui na praia. Então essa cobertura é a ideal para você, tá bom, querido? Então só para recapitular aqui, tem aqui a nossa... Nosso furo para a gente aproveitar. Uma visão espetacular da pista do mar, né? Nossa churrasqueira para a gente fazer aquele churrasco, aquela canha. Aqui nós temos uma área ampla, então dá para a gente fazer um salão bem bacana com móveis sob medida. Está uma cor aqui tranquila, está uma cor neutra, dá para a gente vestibular tranquilamente, tá? Então fazer uma decoração bem bacana. Aqui nós temos o acesso para fazer uma área de serviço. Aqui dá para fazer uma cozinha a dormir. Então assim, tem várias possibilidades que dá para a gente trabalhar nesse espaço social, tá? Para ficar bem, bem bacana. E aqui nós temos um banheiro, né? Dá para fazer com... Já tem o lugar projetado no lavado, tá? Querido, então vocês podem levar aqui o espaço aqui dessa área social para a gente vir aqui, né? Então, curtir os melhores... Com a família, com os amigos, curtir esse marzão. Aqui, assim, o que eu penso, querido? É você vir aqui de manhã tomar um café, Curtindo aqui essa vista maravilhosa. É realmente um espetáculo, né? Você merece, querido. Você trabalha o ano inteiro, então você tem que vir aqui e aproveitar, Relaxar com a sua família. E vamos continuar o tour para não ficar muito extenso. Eu vou aqui fazer o acesso lá para a parte íntima, tá? Parte dos quartos e o restante do piso lá inferior. Mas você tem acesso também pelo elevador. Então, se você quiser, não quiser entrar pela sua área íntima, Para vir aqui, tem aqui a parte social, tá? Então, você consegue ter o acesso ali direto pelo elevador. Então, eu vou seguir na escada para mostrar para vocês. Aqui já está no brilhão do sogro. Está bem legal aqui essa estrutura. Deixa eu mostrar aqui para mostrar para vocês. Só que isso. Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o acesso. Então, essa também é o acesso da porta principal. Aqui nós temos um espaço que dá para transformar em uma sala, né? Então, nós vamos adequar aqui o ambiente. Dá para você fazer um projeto de interiores, tá? Eu até vou aproveitar e dizer para vocês, Se você comprar essa cobertura, Nosso Escritório de Aventura Federal de Imóveis, Vai dar para você de brilho, te dar um projeto de interiores, tá? Para você ter o acompanhamento e fazer a molhia de gostinho do jeitinho que você quer. Aqui nós temos um dos quartos principais. E aqui nós temos acesso. Deixa eu mostrar para vocês aqui a suíte. Olha só, querido. Então, aqui é o primeiro banheiro da suíte. Vou mostrar para vocês. Aqui é a nossa sacada com vista para o mar. Não pode faltar, né? A gente aproveitar aqui a vista. Então, você acorda aqui. Já tem essa vista maravilhosa para o mar. Olha só, queridos. Dia lindo. Um sol maravilhoso hoje. Eu acredito que deve estar uns 30 graus aí. O pessoal está começando a chegar na praia para aproveitar. Então, realmente, bem bacana. Vamos continuar o nosso tour. Aqui nós temos acesso para a segunda suíte. Então, nós temos duas suítes de frente para o mar. Então, você pode aproveitar. A molecada também pode aproveitar. Não só você, né, querido? E aqui é a continuação da sacada. Então, você tem acesso a uma sacada dos dois ambientes, tá? Então, você consegue ter o acesso. Essa vista maravilhosa também. Isso aqui, né, querido? Não tem nem o que a gente falar. A vista aqui está espetacular. Está sensacional. Vamos continuar, então. Aqui, do lado direito. Então, nós temos um banheiro social. Já está pronta aqui, restructurada. É só você fazer o mobiliário. Aqui, nos fundos, nós temos um quarto, tá? E aí, já um quarto sem suíte, mas também com vista para o mar. Então, esses ambientes, todos os ambientes aqui, queridos, eles têm acesso para o mar, tá? Você tem vista para o mar. Aqui, você tem vista para a serra também. E aqui, uma vista aqui para a orla, tá? Daqui até, mais ou menos, uns seis quilômetros, você já está na divisa do município de Matinhos com Praia de Leste, tá bom, querido? As ruas aqui são bem tranquilas. Aqui, nós temos um acesso de via dupla, tá? Duas quadras à frente, tem a rodovia principal, que liga aqui, Matinhos, a Praia de Leste, Curitiba. Então, o acesso aqui é bem tranquilo. Reparem, assim, que esse bauneário aqui, ele é muito, muito favorizado. Então, você tem um contato com a natureza muito bacana aqui. Então, para você que quer tranquilidade, está perto da natureza, perto do mar. Essa aqui é a opção. Essa cobertura aqui é a opção ideal para você. E, para finalizar a área última, o quarto e último dormitório, tá? Então, nesse aqui, você só tem um acesso para a Serra do Mar, mas também, né, querido? Fantástico. Você pode ter um pôr do sol aqui, querido? Deixa eu ver para vocês aqui. Então, aqui você tem um pôr do sol. Isso aqui é maravilhoso. Para você que está aqui no litoral, tem que viver essa experiência de ver o sol nascendo aqui na praia, né, do outro lado. E ter um pôr do sol aqui, nessa vista maravilhosa que é a Serra do Mar, aqui no litoral. Então, vamos seguindo ali, queridos. Eu quero falar com vocês. Então, nós temos todo o ambiente. Dá para fazer uma sala aqui, né? Já logo eu vou descendo ali da área social. Estamos formando um ambiente aqui com um acesso comum, né? E aqui tem os ambientes de área íntima. Então, você consegue ter o acesso aqui aos dois quartos, tá? E o acesso ali ao bordo principal também. São de frente com o mar. Ou também pode fazer no piso superior, a sua área social. E aí, isso aqui só fica uma área íntima nesse ambiente aqui embaixo. Queridos, gostaram dessa cobertura? Fala a verdade. Não está sensacional, queridos? Então, eu vou deixar aqui na descrição o meu contato, as minhas redes sociais. Para você vir aqui no litoral, tá? Para a gente tomar um café. Para você vir aqui, a gente sentar, conversar. Eu tiro o dia aqui, querido. Marco um horário para você. Para você vir conhecer essa cobertura. Tá? Está sensacional. Essa cobertura é a última unidade desse preenchimento do Fessan. Então, para você que quer ter uma cobertura na praia. Ter um lugar para você descansar. Nos finais de semana. Durante a semana. Ou vir morar. Ou fazer o seu home office. Home school também para a criançada. Essa cobertura está sensacional. Tá bom, queridos? Não se esqueça de se inscrever no canal, queridos. Por favor, eu peço para vocês se inscrevam no canal. Para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo novidades para vocês aqui do litoral, tá? E é isso aí, queridos. Fiquem com Deus, tá? Vou deixar vocês com essa vista maravilhosa aqui. Que não tem como não se apaixonar por essa vista aqui, tá? Fiquem com Deus e o corretor está bom, queridos. Tchau. Tchau. Tchau.